Shalom, bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo bíblico onde nós estamos falando sobre os personagens da Bíblia. E hoje, domingo de dia das mães, nós vamos falar sobre uma personagem que é símbolo de muita fé, que é símbolo de retidão, que é símbolo de uma mulher de Deus. E a gente tira alguns aprendizados dessa personagem chamada Ana. O meu texto base fica em 1 Samuel 2, de 1 a 10. E eu vou ler aqui com vocês. A oração de Ana. Então Ana orou assim, o Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a sete filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa um e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida do que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, são destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro e Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que Ele escolheu. Essa história de hoje fala sobre Ana, que era esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, a Ana e a Penina. A Penina tinha alguns filhos e naquela época a mulher que não conseguia gerar filhos, ela era vista como uma mulher um pouco excluída, como uma mulher um pouco desvalorizada. E por ter muitos filhos, a Penina acabava tirando um pouco onda, né? Como a gente diz hoje, modernamente, a Penina fazia com que a Ana se sentisse realmente desvalorizada. E o que aconteceu foi que Ana tinha no seu coração uma tristeza, porque o sonho dela era ser mãe. Os filhos, naquela época, inclusive, eles eram, eles ajudavam na colheita. Então, as famílias geralmente tinham muitos filhos para que eles ajudassem na lavoura e depois os descendentes deles viessem também viessem também ajudar. E a Ana, como uma hebré fiel ao Senhor, ela, um certo dia, ela foi orar. E ali estava o sacerdote Eli. E ele olhou para o sofrimento daquela mulher e chamou atenção, porque ela balbuciava, o sofrimento dela era tão grande que ela orava e ela chegava a balbuciar e ele achou a princípio que ela estivesse embriagada. Mas não, ela estava realmente pedindo ao Senhor que lhe concedesse a honra de ter filhos, de gerar filhos, pois ela era estéreo. Ela queria um milagre e ela, apesar das circunstâncias dizerem não, ela cria no Deus em que ela servia e ela pedia esse milagre. E Eli, olhando aquela mulher, ele falou para ela que ela seria ouvida e Deus autorizou a bênção sobre Ana. E eis que Ana fez uma promessa, que se ela conseguisse gerar um filho, ela o entregaria de volta ao Senhor. Logo veio Samuel. Samuel significa do Senhor pedir. E então veio Samuel e ela ficou aproximadamente três anos com Samuel até que ela devolvesse Samuel para o Senhor. E Eli Samuel foi criado nos parâmetros do Senhor Deus. Samuel pôde entender e conhecer o nosso Deus. E ele foi um dos maiores juízes que a Bíblia relata. O que eu quero dizer com isso é que a gente aprende algumas coisas com a Ana. A gente aprende com a Ana a questão da situação. O cântico sofrido da Ana. Ela foi até Deus independente da situação em que parecia ser impossível e clamou a Deus. Hoje, você pode ter realmente no seu coração não só um sonho de gerar um filho, não só uma impossibilidade de ser estéreo, mas você pode ter no seu coração um sonho que você acha impossível. Mas eu quero te dizer que Ana orou chorando com muita tristeza, mas depois ela pôde fazer um cântico de muita alegria. Outra coisa que a gente aprende aqui com Ana é que a gente precisa moldar os nossos filhos nos parâmetros de Deus. Seja você pai, mãe, seja você tia, seja você tio, seja você professor, professora, seja você médico, médica, seja você um comerciante. Se nós temos acesso às pessoas, que nós possamos entender e olhar para eles como se fossem nossos filhos e falarmos do amor de Deus para as pessoas. Temos vivido uma época em que cada vez mais temos buscado a Deus. Muitas pessoas têm passado por essa quarentena e saíram dela com uma intimidade muito maior com Deus do que a que começaram. Muitas pessoas estão frias no seu coração, precisam desse aconchego e às vezes não sabem como chegar. Talvez você seja esse canal. Como Ana ensinou o pequeno Samuel, talvez seja você que vai falar uma palavra para alguém, que vai mandar um versículo, que vai mandar uma música. Talvez seja você, sem precisar falar nada, apenas com seu exemplo, vai fazer com que essa pessoa veja a Deus na sua vida. Outro ponto aqui que eu vejo da Ana é que a Ana nos ensina a cumprir promessa. Deve ser muito difícil, deve ter sido muito difícil olhar para o filhinho e falar, olha, está na hora de te entregar e eu vou te ver periodicamente, não mais todos os dias, mas eu prometi, eu cumprirei. A gente tem que ter isso em mente, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você se comprometeu, se você prometeu, que você possa cumprir a sua palavra. Antigamente as pessoas não tinham promissórias, as pessoas não assinavam documento, apenas a palavra da pessoa equivalia. E hoje que a gente possa ter isso na nossa cabeça, que a nossa palavra enquanto cristão possa valer, que a gente não precise assinar nada ou ter algum documento. Sim, a gente até precisa, porque no mundo de hoje é necessário, mas que a nossa palavra valha, principalmente com o Senhor. Se você fez uma promessa, se você sabe do seu chamado, se já falaram para você, já confirmaram a você o que você deveria fazer, se o próprio Deus já incomodou o seu coração, dizendo o que você deve fazer, qual é o seu chamado, não deixe para amanhã. Cumpra a promessa que Deus tem na sua vida, cumpra a palavra do eis-me aqui, que Deus possa usar você de maneira que Ele quiser, como Ele quiser e na hora que Ele quiser. Às vezes a gente passa por algumas dores, como a Ana, olhando para a circunstância, e talvez seja esse o nosso maior erro. A gente olha para a esterilidade, a gente olha para a penina que vem nos humilhar, a gente olha para o esposo, para pessoas que nos amam e acham que a gente vai perder, a gente se segura no que é concreto. Mas, meu querido, nessa manhã, eu te convido a olhar para o céu, que a sua fé seja vertical, que você possa olhar para o alto e sublime monte, e entender que do Senhor vem o impossível. A impossibilidade, eu já ouvi uma frase que eu sempre lembro, que é o Senhor, Ele é especialista em impossibilidade. Hoje, talvez o seu Samuel possa ser um emprego, hoje o seu Samuel possa ser uma cura, hoje o seu Samuel possa ser uma restauração de lar, de casamento, de família, hoje o seu Samuel possa ser uma situação em que você acha impossível, uma inimizade que você criou e que não gostaria de ter criado, talvez uma palavra que você tenha dito e que tenha trazido algo tão ruim dentro da sua casa. Eu hoje te convido a entregar o seu Samuel a Deus. Eu te convido a entregar todas as impossibilidades, porque quando nada sustenta a nossa fé, pode ter certeza que é ali que o Senhor entra. Porque quando a gente, a Bíblia fala que quando estamos fracos, aí estamos fortes. Exatamente por isso, porque não é na nossa força, não é no nosso braço, não é nada que falemos que vai mudar uma situação. E por isso, quando a gente está fraco, a gente está totalmente dependente de Deus e a gente ora, Senhor, só o Senhor, só o milagre. E aí é que estamos fortes. Por que estamos fortes? Porque é quando o Senhor age. E quando o Senhor age, Ele nos capacita, Ele transforma, Ele restaura. E se Ele, de repente, não te der o Samuel, você pode ter certeza que outras coisas Ele tem para você, mas sem resposta, no deserto, sozinho e no sofrimento, você não ficará. Porque o Senhor, Ele tem pensamentos para nós de paz e não de mal. Nessa hora, eu te convido para orar comigo, abaixe os seus olhos e entregue aí o seu Samuel, entregue a sua impossibilidade, porque Deus é um Deus que ainda cumpre promessas, Deus é um Deus que ainda faz milagres. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pela oportunidade de conhecermos um Deus que faz milagres em meio à impossibilidade. Que cada lágrima, ó Deus, regada no sofrimento e na oração, na tristeza, possa ser transformada em lágrimas de alegria. Que o Senhor recolha todas elas. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Deus, queremos ser servos independentes da situação. Se não estivermos vendo uma saída, uma solução, ou se estivermos com a nossa bênção no colo, que nós sejamos os mesmos servos, porque nós não queremos, ó Deus, te servir pelo que o Senhor faz ou pelo que o Senhor dá, mas pelo que Tu és, pelo Deus glorioso, pelo Deus tão Pai, pelo aba que o Senhor é em nossa vida. Senhor, transforma cada coração, transforma cada impossibilidade em possibilidade, que cada situação que passemos, ó Deus, seja testemunho para a Sua honra e glória. Que cada situação, Senhor, possa ser hoje, ó Deus, transformada em um testemunho de glorificação do Seu nome. Temos certeza que o Senhor não nos abandona. Temos certeza hoje de que vivemos com o Seu Espírito Santo do nosso lado, dentro de nós, e podemos chamar a qualquer momento que Ele vem nos socorrer. Muito obrigada, ó Deus, pelas mães que muitas vezes, ó Deus, choram sozinhas, ó Deus, pelas mães que sustentam seus lares sozinhas, pelas mães que são, às vezes, a única pessoa que guerreia em oração nos seus lares, pelas mães que choram pelos seus filhos, pelas mães que choram por filhos espirituais, pelas mães, ó Deus, Deus, que tem dentro de si um amor por pessoas, um amor por almas. Deus, que nós possamos, ó Deus, ter esse sentimento maternal pelo próximo, nos dê empatia pelo próximo. Em nome de Jesus, confiamos que o Senhor é o Deus dos impossíveis e que toda impossibilidade aos nossos olhos se torna possível para o único aquele que é capaz de transformar em possibilidade. Muito obrigada por tudo, nos abençoe, ó Deus, e nos guarde. Amém. Em nome de Jesus, amém. Que você hoje tenha um feliz dia das mães, independente se você é mãe ou não. Tenho certeza que você tem dentro do seu coração um sonho de gerar também um Samuel. Fique com Deus. Música 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 Amém.